Pessoal, o Mossoró recebeu nesse fim de semana que passou o show dela. Tá maravilhosa, tá incrível. Show esperado por muita gente. É o show da Joelma, gente, que colocou todo mundo pra dançar Caliço. Mas, antes de subir ao palco, gente, quem dançou foi ela. E com o Anderson Lopes, é isso mesmo. Confere aí como é que foi esse encontro, Rodô. Fala minha galerinha, cá estou eu, meus amores, sim, no Mossoró, Cidade Unina. Pois é, meus queridos, e hoje, lógico, tem o show da Rainha do Pará, do Takacá, do Jogo Cabelo, dois pra lá, dois pra cá. Sim, queridos, e claro, a gente veio fazer essa cobertura maravilhosa, né, saber os bastidores, né. E a volta, esse retorno ao Mossoró, ao Mossoró, Cidade Unina. Joelma hoje promete aqui em Terra dos Portuguares, ó, é dois pra lá, é dois pra cá, é Tucupi, é Takacá, é tudo junto e misturado. Então, vem comigo no Mossoró, Cidade Unina. Agora tem uma galera animada aqui, vocês são de onde? Mossoró. Mossoró mesmo, ou seja, uma nativa da terra. Aí tá aqui esperando a Joelma. Joelma ansiosa, esperando por ela, ansiosa. Você veio de onde? De Areia Branca. Areia Branca, pra curtir Joelma, no Mossoró, Cidade Unina. Sim, não perco uma, eu tinha que, botei no meu plano, tinha que ter Joelma. Como é que é, escutei, alguém me chamou aqui, quem me chamou? Quem me chamou? O povo tá animado? Com certeza. Pra curtir o Calypso, a Joelma? Com certeza, Joelma é top, eu vou dançar o Tchacacá, 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 Tchacacá. Ficar de boa. Agora sim, vocês são de Mossoró, são de onde? Mossoró e Fortaleza. Veio de Fortaleza. Dois Mossoróis e duas Fortaleza. Duas Cearense e duas Potiguares, lógico. Vale a pena sair, percorrer o quê? 250 quilômetros, mais ou menos, pra curtir a Joelma? Com certeza, tranquilidade, segurança, boa energia, eu tô amando, primeira vez, eu vou voltar. Joelma. Olá, meus amores. Peraí, peraí, ela tá mais pra Manu Batidão, parece com a Manu Batidão, conhece a Manu, né? Não, conhece a Manu Batidão, bota aí a edição, Manu Batidão, tá vendo? Parece também, mas vale a pena curtir hoje, veio curtir Joelma. Com certeza, né? Não posso perder de jeito nenhum, muito fã, maravilhosa. A manu Batidão mais linda de Ançu. Olha, hoje de volta a Mossoró, na verdade, trazendo a energia do Calypso. Agora, Joelma, a pergunta é que não quer calar, meu amor. Dá pra misturar o Calypso, o forró e fazer essa mistura gostosa de fazer num período juninho? Gente, sempre fiz, chamei a quadrilha, o Arraiá. O Arraiá da Joelma. Exatamente. Verdade, menina. E já tô sabendo que vai ter lá em Natal também, né? Macaíba em Natal, mês de julho e agosto. É isso aí, graças a Deus, tô... Voltei pro Nordeste, né? Passando... A minha equipe toda já tá no Nordeste, morando no Nordeste, né? Eu também vou passar um bom tempo entre São Paulo e Recife, né? Porque é impossível ficar longe. Agora, meu amor, pra finalizar, eu sei que meu tempo é curtinho. Eu aprendi a música do Vamos Dançando e... Eu acho que é mais ou menos assim. Me ensinaram lá em Natal. A gente pode fazer só um passinho rapidinho pra galera que tá em casa. Faz comigo, faz. Sete, oito. Vamos dançando e beijando. Coração tá gostando. Tô se faz pra lá e dois beijos pra cá. Eu aprendi. Ó, toca aqui, ó. Meu amor, muito obrigado, viu? Você é maravilhosa, eu te amo demais. E agora a gente vai curtir o show da Joelma no Mossoró, Cidade Junina. Vamos embora, meu povo! Não quero mais desculpas, não. Esqueceu do meu coração. Eu juro que eu podia esquecer. Não quero mais você. Mas você nunca me amou. Não importa se eu chorar Se te humilho, se vou te amar Mas você nunca me envolveu Amém